Cara de malvadão Peça na cinta, beck na boca, copa de uísque na mão Ela se amarra nos vida louca, vem na disposição Ganha de longe a maldade dela Mas aqui não é hit não, é só pancadão Na xereca dela, destrava, chicote e bala Quem mandou mexer pros maloca da favela Quem mandou mexer pros maloca da favela Destrava, escote e bala Nela, destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, quem mandou mexer pros maloca da favela Cara de malvadão Peça na cinta, beck na boca Copa de uísque na mão Ela se amarra nos vida louca Vem na disposição Ganha de longe a maldade dela Mas aqui não é hit não É só pancadão na xereca dela Destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, quem mandou mexer pros maloca da favela Destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela, quem mandou mexer pros maloca da favela Destrava, escote e bala Destrava, escote e bala Nela destrava, chicote e bala Quem mandou mexer Os maloca da favela